Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô com a cara limpa Vou gravar pra vocês a minha realidade, o meu dia a dia Trabalhando em casa, pra quem não sabe Eu trabalho de call center Né? E agora não estou Na minha casa, eu tô na casa da minha tia Por uma série de motivos Mas assim que acabar a pandemia Né? Assim que as creches voltarem Eu vou voltar pra minha casa e tal Eu e tô pra creche, né? Pra mim eu não devolveria Mas eu vou precisar fazer Eu já levantei, agora é 7 e pouco Já deve ter dado 8 horas Eu não tô conseguindo logar porque meu sistema tá bloqueado ainda Eu sou a premiada da empresa Só eu tô com esse negócio de cisgar Que bloqueia a tela Já levantei, já lavei meu rosto, já escoviu os dentes Não tomei café ainda porque eu só tomo café Quando eu geralmente acordo bem mais cedo Tipo 7 horas em ponto E hoje eu acordei 7 e pouquinho Então pra não me atrasar, vou deixar pra tomar café na minha pausa E eu já fiz as minhas anotações aqui Do que eu vou fazer no meu dia Eu vou fazer isso daqui Eu vou trabalhar Almoço pras crianças, passar chapinha no cabelo Ir no mercado E talvez se der tempo eu vou ajudar minha prima a fazer Um negócio, uma reforma que ela tá fazendo lá na casa dela Eu tô trabalhando aqui do lado de fora Aqui na área da casa da minha tia Porque o meu computador, o meu computador mesmo O notebook parou de funcionar Com o sistema da empresa E aí eu tive que pegar o computador da empresa E lá dentro não tem espaço pra eu colocar esse computador E se eu colocasse no quarto As crianças iam acolhar quando eu começasse a atender E também iam fazer barulho E a gente tenta evitar o máximo de barulho, né E é isso Eu vou esperar que minha supervisora me desbloqueie Pra eu começar a atender Gente, enquanto eu tô bloqueada aqui Eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre o meu trabalho Pra quem não sabe Eu trabalho de call center Para o mercado pago Eu trabalho especificamente Prestando suporte para as maquininhas do mercado pago E muita gente tem um certo preconceito com call center Porque fala que é ruim Que ganha pouco Que é muito estressante Realmente é um pouquinho estressante Porque às vezes a gente carrega um peso que não é nosso, né Os clientes reclamam Às vezes a gente acaba Às vezes não é todos os atendimentos Que a gente consegue filtrar O que o cliente fala e tudo mais Mas enfim, gente Eu gosto de trabalhar Pelo menos pro mercado pago Eu já trabalhei em outras empresas de call center E não gostei Realmente era muito estressante O salário era péssimo E aqui não Aqui eu gosto de trabalhar As pessoas falam Ai, eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Que não sei o que Mas não sabe como que é Ela sabe Como são as empresas de call center Outras empresas de call center Outros produtos Que também trabalham com call center E essas coisas De home office Desde que começou a pandemia Pronto, já consegui me logar E é óbvio que eu não vou poder mostrar O sistema da empresa pra vocês Nem nada disso, tá? Porque eu acho que não é ético Ficar mostrando essas coisas Mas daqui a pouco vai cair ligação Ultimamente tá sendo bem tranquilo Graças a Deus Tem dias que é bem puxado Que cai ligação Um atrás da outra Mas tem dias que é bem tranquilo É óbvio que eu pretendo trabalhar só com o YouTube Mais pra frente Quando eu estiver estável novamente Porque pra quem não sabe Eu fui hackeada Então eu comecei tudo do zero Toda a minha rentabilização Pra quem tem filho É ruim, né? Contar com dinheiro Que você não sabe se vai ter Então eu preciso da ajuda de vocês Já deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Tá bom? Gente, o Heitor já acordou Ele acordou cedo Hoje junto comigo E pra ele E minha prima tá dormindo O primo dele também tá dormindo Então eu Dei o Fiz o leite dele E dei pra ele Pra assistir desenho Ele vai ficar quietinho lá Por pelo menos umas duas horas Se ele não dormir Se ele não dormir Depois ele vai vir pra cá E eu vou ter que fazer O maior esforço Pra ele ficar quietinho Olha quem acordou Como que trabalha desse jeito? Eu vou ter que dar Meu celular pra ele Assistir pra ele ficar quieto Lá no quarto Senão eu não vou conseguir trabalhar Gente, consegui recuperar Meu celular Nossa, tô muito feia Tô fazendo meu café agora Eu tenho que fazer E tomar em 10 minutos Então eu tenho que correr Pãozinho assado Com Mercado pago já Esse acabou um dia Vai bater no lobo mal Com seus pés? Sim Cadê seu chinelo? Vou bater aqui Então dá um beijo pro pessoal Gente, eu sei se vocês Devem estar pensando Nossa, que bagunça Ó Aqui tem uma rede Ali tem uns brinquedos Das crianças Aqui tem tijolo Aqui meu tio tá reformando Tá Batendo um loja ali Tá reformando aqui Então tá realmente uma bagunça E aqui é onde que minha Minha tia lava as roupas Então por isso que tem Muita roupa Muitas coisas no varal Entendeu? Ignorem, gente Eu falei pra vocês Eu tô mostrando a realidade É isso aí Na minha pausa 20 Pra quem não sabe A gente tem uma pausa 10 Uma pausa 20 E outra pausa 10 depois Na pausa 20 Eu não como Eu não faço nada Só desço lá embaixo Às vezes eu como Às vezes eu não como Eu só almoço mesmo Depois que Que eu saio Porque eu paro de trabalhar Duas e meia, né? Só que esses dias Eu tô ficando a mais Pra poder bater o tempo logado Porque o sistema tá caindo muito Vou descer lá pra baixo Ver como é que tá as crianças Onde que eles tão, ó? Tão bagunçando na cama da vovó Olha, o Heitor Com a boca toda suja de suco O outro brincando Com a Bia arrumando o cabelo A tigorete ali atrás Gente, já voltei 20 minutos Passa correndo Passa muito rápido Mas agora eu vou trabalhar Até umas duas Gente, já acabei de almoçar Agora eu vou passar chapéu no meu cabelo O Heitor também já comeu O Gustavo já comeu Agora eles tão brincando lá fora Vocês tão vendo os gritos, né? Vou passar chapéu no meu cabelo Porque daqui a pouco Eu vou lá no mercado Se eu não fosse sair Eu não ia nem passar Porque é preguiça, né? Pra fazer chapéu no meu cabelo É rapidinho Eu só divido em duas partes Assim mesmo De qualquer jeito Prendo uma parte E aí? Pega um pedaço aqui Aí prendo aqui Pronto, gente Já passei chapéu no meu cabelo todo E agora Eu vou trocar de roupa Não vou passar maquiagem não Porque tô bom no mercado, né, gente? Não tem exercício Ali, ó O mercado Tô atravessando a rua Eu já falei várias vezes Que eu ia vir pra tirar foto Nesse estacionamento Até hoje Até hoje eu não vim Vou mostrar pra vocês Ó, dá pra tirar umas fotinhos Porque aqui batia um sal bom Gente, já entramos aqui Esperar bonitinho secar o negócio ali E a gente já vai entrar no mercado Pra comprar Vou comprar mais coisa pro Heitor Para as crianças Já entramos aqui no mercado É um mercado que vende por acacado também Então as coisas é muito barata As coisas são muito baratas As crianças correndo ali Bom, o que nós vamos pegar mais? Eu já peguei aqui o suco pras crianças Aí, ó Só fala o que vai fazer regime aí, ó Regime do quê? Aonde? Gente, eu tenho um segredo pra contar pra vocês A máscara toda suja É o sorvete O sorvete de casquinha do Hagatsu É melhor do que o do Mac Sim, gente Existe sorvete melhor do que o do Mac E é o do Hagatsu Ele tem gosto É verdade Ele tem gosto de sorvete mesmo Não é gosto de massa, sabe? De creme É gosto mesmo Ele tem o sabor do que fala, né? Tipo Chocolate é de chocolate Tem gosto de chocolate Prova pra vocês verem Compra pra provar E aí é baratinho, dois reais, mano Muito bom Super a prova Olha, gente Ele é muito gostosinho De verdade Tem um do Mac ali, ó A gente não compra porque a gente prefere E desce Faz um bumerangue lá bem no sorvete Bia, pra quê? O que é? A outra Que o que é? 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 Vai dar seis horas da tarde E nós estamos indo embora Gente, então Ontem nós estávamos escavando aqui E a gente achou uma menina aqui Na massa da Esses negócios aqui Porque aqui é muito Muito umidade, né? Ela vai formar até eu tirar tudo isso Aí a gente achou uma Diana aqui, olha Daiana Quem será que foi e escreveu? Olha Quem não tem cão Caçar com gato Aí é queijo coalho Direto do Ceará, minha gente Que delícia, hein? Olha Neguinho tá Chega a solução de chorar aqui, ó Deu um pitir agora, gente Por nada Por nada Deu um ataque de choro nele Chega a estar a solução Mas que exagero Vai melhorar já já Naquela hora que a gente foi no mercado Quando eu cheguei Ele tava dormindo Aí eu acordei ele Porque senão ele vai dormir muito Acordar Dormir muito tarde Agora ele tá insuportável Aí eu fiquei chorando Não é à toa Por nada Eu já dormi de sono Agora é dez horas Agora é oito e cinquenta e seis Eu já tô com sono Que nem uma senhora de idade Eu vou Acidar a bea Gente, descer aqui pra casa da minha prima Pra mim tomar um banho Depois eu vou arrumar meu cantinho Pra dormir Eu ainda também já tava enchendo o saco Acho que ele tá com sono ainda Não deve ter matado o sono Então eu vou tomar um banho Tomar pijamido Editar o vídeo Postar E depois eu vou Gente, acabei de tomar banho Já passei meu hidratante Eu tô usando esse hidratante aqui Da Nivea Ai meu Deus Assim, ó Da Nivea não Da Neutrodina Porque ele tem protetor solar Também tem ácido E alurônico As crianças não calam a boca E para de pular em cima da cama Ele tá ajudando muito Assim Em dois, três dias Que eu tô usando Eu senti que Sabe aquelas pelinhas Que fica aqui? Aqui em mim era machucado Porque começava Nesse aquelas pelinhas Eu ficava tentando arrancar Com a unha O que acabava acontecendo O que ia machucando E piorando ainda mais Depois disso Tudo passou Agora eu vou arrumar O meu cantinho Pra mim dormir Arrumar o leitor Pra gente dormir Porque eu tô Só o pó da biólica Porque eu nem fiz Muita coisa E é isso gente Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau